Estamos aqui em frente ao Núcleo de Educação Infantil NEI, Cecília Meirelles, na Folha 13. Olha a situação que eu vou mostrar para vocês. Aqui pelo chão a gente já pode ver, foi feita por conta desse muro. Nós recebemos inúmeras denúncias de moradores aqui da Folha e de pais que têm seus filhos estudando aqui no NEI. Segundo eles, um caminhão que entrou no Núcleo de Educação Infantil bateu neste muro. E desde então o muro está a perigo de cair. Você vai ver os detalhes aqui de rachaduras no muro e também de avisos de cuidado e perigo. Porque as crianças estão impedidas de entrar pelo portão principal por conta da queda. E aí esses pais e educadores profissionais aqui do NEI pedem aos órgãos públicos, os responsáveis, que resolvam essa situação antes que algo pior possa vir a acontecer. Com imagens de Diego Costa, Sara Maria para o Grupo Correio de Comunicação.